Bom momento, Marcelinho, bola na área. Era por o Sando, sobrou, vai marcar. Gol! Opa, que chutasco! Marcelinho, excelente jogador também, o Marcelinho, olha o que passou pela direita, olha que jogada. Marcelinho e Tiquinho na quina da grande área, encheu o pé, Marcelinho explode, o travessão voltou! Tchau! Música Assina o Marcelinho aqui na direita, boa bola para o Marcelinho, vai chegar ali de fundo. Partiu para cima, lindo o trible, Marcelinho, vai botar a manada, buscando o pingo, afasta a minha linha defensiva do Carmópolis. Música 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 Música